Olá amigos, olá amigas que sempre estão acompanhando a DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana. E daí, vocês estão acompanhando os programas que nós estamos oferecendo com exclusividade, feitos com muito amor, carinho e dedicação, especialmente para vocês? É, nós estamos oferecendo uma grade de programação diversificada, com programas muito bacanas, programas diferentes, modernos, com conteúdos formativos. Essa é a função, essa é a finalidade da DATV, oferecer conteúdos para que possamos crescer juntos, crescer na fé, crescer na nossa caminhada, crescer na nossa pastoral. Então fique sempre ligadinho na DATV, acompanhe os nossos programas, se inscreva no canal, curta. Você tem alguma ideia, alguma sugestão? Escreva lá no comentário. Você quer acompanhar os outros programas que já foram lançados? É só você acessar a playlist e rever quantas vezes você quiser todos os programas que nós estamos oferecendo. Fique sempre ligadinho. Esta é a DATV, levando a Diocese de Apucarana, a Pastoral da Comunicação, Jesus Cristo até você. E hoje, o programa DA+, vai mostrar um pouquinho sobre a espiritualidade dos membros que fazem parte da Pastoral da Comunicação, do Sistema DA de Comunicação. E é justamente as abelhas. Vocês sabiam que todas as criaturas proporcionam uma espiritualidade para nós? Nós devemos fazer da nossa vida uma plena oração. Diagnosticar, perceber a grandiosidade de Deus nas pequenas coisas, nos pequenos gestos de amor, nos sinais que estão ao nosso redor. As abelhas trazem para nós ensinamentos maravilhosos. Toda pastoral tem que ter uma espiritualidade, tem que ter um ânimo, tem que ter uma inspiração. É claro que o carisma da Pastoral da Comunicação é Cristo Comunicador. Aquele que está junto, que comunica a boa nova, que comunica a Deus através das suas atitudes. Mas nós podemos utilizar de vários outros elementos, sinais e momentos para melhorar ainda mais a nossa capacidade, o nosso carisma, o nosso esforço e o nosso trabalho nas nossas pastorais. E o Sistema DA de Comunicação, como vocês já puderam perceber, sempre usando um amarelo. O amarelo, que além de ser a cor iluminada por excelência, nos lembra justamente as abelhas. Vejam só algumas curiosidades a respeito das abelhas. Em cada colmeia, existe uma rainha, que vive entre 4 a 8 anos. E quando bem alimentada, põe de 2 mil a 3 mil ovos por dia. Além dela, há cerca de 400 mil zangões, que tem a função de fecundar a rainha. Eles morrem após a fecundação, ou são mortos pelas operárias, ao final da florada. E finalmente, as grandes responsáveis pelo funcionamento da sociedade, as operárias, em um número que varia de 60 a 100 mil indivíduos, que vivem entre 30 a 50 dias, no máximo. Cada abelha produz aproximadamente 5 gramas de mel por ano. Olhem só, 5 gramas de mel por ano, uma abelhinha produz. Para produzir 1 quilo de mel, precisam visitar 5 milhões de flores. E para produzir 1 grama de cera, consomem cerca de 6 a 7 gramas de mel. A vida das abelhas é crucial para o planeta e para o equilíbrio do ecossistema, já que na busca do pólen, sua refeição, estes insetos polinizam plantações de frutas, legumes e grãos. Esta polinização é indispensável, pois é através dela que cerca de 80% das plantas se reproduzem. Como alertava Albert Einstein, se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais ou menos 4 anos de existência. Sem abelhas, não há polinização. Não há reprodução da flora. Sem flora, não há animais. Sem animais, não haverá a raça humana. Então, as abelhas são cruciais, são fundamentais para o equilíbrio da humanidade. Assim, as abelhas afetam a nossa vida diariamente, sem que nós a percebamos. A nível alimentar, aproximadamente 2 terços dos alimentos que ingerimos são produzidos com a ajuda da polinização das abelhas. Este é o reconhecimento de que, sem as abelhas, a segurança alimentar da humanidade está ameaçada. São pequenos e frágeis insetos, mas que produzem obras grandiosas. É capaz de produzir o que existe de mais doce na humanidade, o mel. E outra coisa, os farros do mel ali, toda a colmeia, ela tem uma perfeição como nenhum ser humano é capaz de fazer. São perfeitos. Os diâmetros, as espessuras, são todas iguais. Tratamento igual para todos. Enfim, a colmeia toda está em prol de um bem maior, que é, justamente, todo esse conjunto, todo esse equilíbrio que se chama colmeia. E quem dá as ordens? A rainha. É. Eles lutam pela rainha, eles vivem pela rainha, e eles vão juntos caminhar com a rainha. Aqui nós podemos fazer uma comparação. A rainha como se fosse Jesus Cristo. Lembra na igreja, lá na Santa Missa, onde o padre fala aquela oração? Por Cristo, com Cristo e em Cristo? É exatamente isto. Nós caminhamos com Jesus Cristo, vamos juntos com Jesus Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, até a igreja, observando a riqueza que é uma colmeia, adotou muitos elementos para o seu sistema de organização, para o seu sistema de reprodução, para o seu sistema de divulgação da boa nova de Jesus Cristo. nós do sistema de comunicação somos como essas abelhinhas operárias. Estamos trabalhando, estamos arregaçando as mangas e colocando as mãos na massa. E percebam, né? Às vezes nós nos questionamos, olha, nós fazemos tão pouco, é apenas uma foto, é apenas um texto, é apenas uma rede social. Não. Essas abelhas produzem cinco gramas de mel por ano. É pouco? Às vezes podemos até perceber que seja pouco, mas em consonância, em unidade, juntando todas as abelhas, são capazes de coisas grandiosas. Assim, são os membros de A, espalhados nas paróquias da nossa diocese. São abelhinhas, produzindo o que há de mais doce, Jesus Cristo, trazendo até vocês o único alimento da humanidade que não estraga, o mel. Todos os outros alimentos estragam. Todos os outros alimentos são perecíveis. O único alimento que não estraga é justamente o mel. Até alguns dos egípcios, principalmente os faraós, no momento do seu enterro, do seu funeral, os sacerdotes vinham e encharcavam todo o corpo do faraó com mel numa tentativa de conservar para não estragar o corpo do faraó. Então, percebam quanta simbologia, quanta coisa, uma pequena criaturinha é capaz de ensinar a cada um de nós. assim é a pastoral da comunicação, o sistema DA de comunicação, a DA TV. São pequenos, frágeis, limitados, mas que estão fazendo, com muito amor, com muita dedicação, operando todos esses sistemas, esses aparelhos eletrônicos, manuseando essas redes sociais, todos esses meios de comunicação com um único objetivo, pelo rei, Jesus Cristo. E daí, gostaram um pouco dos ensinamentos que as abelhas trazem para nós? É um pouquinho da espiritualidade dos membros que fazem parte do sistema DA de comunicação. Então, todas as vezes que você ver alguém vestido lá, com a camisa DA, você já logo vai perceber, olha, é uma abelhinha de Jesus, é uma abelhinha operária, que está lá trabalhando em prol de um bem maior, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E daí, gostaram? Se você gostou, se inscreva. e se inscrever é evangelizar. Convide os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos. Vão divulgando a DA TV através das redes sociais, do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Vão se inscrevendo. Quanto mais inscrições, mais programas bacanas poderemos oferecer para você. Então, se inscreva, não deixe de se inscrever. Se você tem alguma sugestão de pauta de programas, é só se inscrever nos comentários. Que Deus abençoe abundantemente você e na certeza que nós teremos um outro programa com um outro conteúdo ainda mais bacana, especialmente para você. Um abraço, caloroso e fraterno e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.